Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar aqui junto com vocês a maquiagem suculenta, uma técnica de maquiagem criada pelo Tássio do canal Herdeira da Beleza. Eu achei essa técnica de maquiagem perfeita pra mim, tô super curiosa pra testar, porque, gente, como vocês já sabem, eu tenho pele seca e o nome de maquiagem suculenta é porque o Tássio falou que é uma maquiagem que preenche os sucos da pele, sabe? Então, como eu tenho já algumas ruguinhas de expressão, eu gosto de pele bem fresh, bem luminosa e é exatamente essa a proposta da técnica dele, com várias coisas que eu nunca testei, então tô super curiosa e louca pra começar. Eu fui uma aluna super aplicada e anotei aqui nesse bloquinho, ó, passo a passo de tudo que ele fez, então a gente vai fazer praticamente igualzinho. Ele começa usando um corretivo pra anular a cor da olheira dele, então eu vou usar também um corretivo com fundo um pouquinho mais quente, tá vendo? É um corretivo com fundo mais quentinho, tem uma pegada mais alaranjada. Esse daqui é o Estúdio Finish da MAC e ele fala, inclusive, pra dar preferência pra produtos mais cremosinhos, evitar coisas muito mate, né, muito secas. Então, ó, aplica só mesmo na região onde é mais arrocheada, onde tem mais pigmento. E aí, logo depois, ele vem fazendo um contorno. Ele usa um corretivo numa tonalidade mais escura do que a pele dele e ele faz principalmente aqui na testa. Eu não vou usar um corretivo, eu vou usar um produto próprio pra contorno, que é esse Stick da Vult. E eu não vou fazer contorno na testa porque minha testa já é bem pequenininha. Então eu vou fazer só aqui mesmo, onde eu costumo fazer. Sempre passa um pouquinho no nariz, mais pra dar um sombreado do que qualquer outra coisa. E uma coisa que eu achei muito curiosa, não sei se foi coincidência ou se foi proposital, mas ele esfumou o contorno com a mão, que é uma coisa que eu nunca fiz. Então vamos testar também, ó. Esfumando o contorninho com a mão. E o passo seguinte, ele veio com uma base. Eu não sei qual é a marca da base que ele tá usando, mas pela descrição eu achei praticamente idêntica a essa daqui, que é a Face & Body da MAC. É uma base que eu uso já há muitos anos, quem me acompanha no canal sabe. E ela é basicamente uma aguinha, ela é muito leve, ela quase não tem cobertura, mas ela tem alguma coisa, alguma tecnologia que deixa a sua pele maravilhosa e super radiante. Ela deixa mesmo com carinha de saúde, sabe? E eu sempre curti aplicar essa base com a mão, que é exatamente o que ele faz. Então, pega uma quantidadezinha assim, ó, e a gente começa a aplicar. Eu tô com uma espinha interna aqui, que parece um monstro. Eu acho que é por conta, gente, de estresse, ansiedade, por conta de tudo que a gente tá vivendo. Aqui na região da olheira, como a gente aplicou o corretor, eu vou ter cuidado pra não tirar. Então, aplica mais assim, ó, batidinha. E aí, uma coisa que ele faz no vídeo é fazer, tipo assim, com a mão, ó. Meio que pra dar uma assentada na base, sabe? Depois, gente, ele comenta que em lugares muito quentes é um pouco mais difícil dessa maquiagem durar bastante tempo, né? O Tácio, hoje em dia ele mora em São Paulo, mas ele é da Bahia. E aqui eu sou de Niterói também, Rio de Janeiro, réu de janeiro. Vocês sabem que é muito calor, tudo bem que agora a gente tá numa temperatura mais amena. Mas aí, uma dica que ele dá por conta da duração é pegar uma esponjinha e aplicar um spray fixador de maquiagem. Ele usa o All Nighter da Urban Decay, que é esse aqui, só que a versão que eu tenho é ultra matte. Então, eu vou fazer isso, porque eu acho que é um passo importante da técnica dele, mas eu acho que talvez a minha pele fique mais matte do que eu gostaria. Então, ó, vou spray-izar aqui um pouquinho. E vou vir com a esponjinha só mesmo, dando tipo uma esfumada e pra ela dar uma última assentada melhor na pele. O Tácio acaba sentindo um pouco de falta de cobertura aqui nessa região da olheira, o que eu achei ótimo porque eu também sinto e sinto falta também de dar uma iluminada nessa área. Então, ele vem com um corretivo que ele fala que tem baixa cobertura, mas que vai dar mais essa iluminada, sabe? Então, eu peguei esse produtinho aqui, que é um corretivo que tem uma cobertura bem transparentezinha. Ele é o Antifadig da linha Health Mix da Bourjois. E esse aqui é na cor 52, ele ficou um pouco claro pra mim. Mas eu vou aplicar aqui, ó, só mesmo na região das olheiras. E o principal truque que eu tava curiosa pra testar vem agora. Ele fala que o corretivo que ele tá usando é meio matte demais. Então, ele pega umas gotinhas de óleo facial, aplica na esponja pra esfumar esse corretivo e deixar ele mais natural, mais luminoso. Esse meu corretivo, ele não é tão matte, mas eu vou, obviamente, testar esse truque, porque se esse truque funcionar, gente, vai ser tudo na minha vida. Coloquei três gotinhas de óleo. E agora vamos esfumar o corretivo. Gente, olha, de fato, o corretivo fica muito fácil de esfumar de uma forma que é realmente muito natural. O passo seguinte é o blush. E uma coisa que ele fala sobre essa técnica da maquiagem suculenta é justamente sobre a textura dos produtos. Então, ele usa um blush cremoso. Eu não tenho blush cremoso aqui, então eu vou usar esse produto, que é o BT Tint, da Bruna Tavares. O meu é na cor Alice. E o que eu vou fazer é, eu vou pegar ele, botar um pouquinho aqui, ó, no dorso da minha mão, e vou vir com a esponjinha, esfumando aqui na bochecha. Vou aplicar também um pouquinho aqui em cima, ó, no nariz, pra dar esse efeito de bronzeadinha, sabe? Corridinha na praia. E uma coisa que ele faz também é pegar a própria esponjinha com óleo, mas eu vou botar mais uma gotinha, que eu sou ousada, e usar mesmo como iluminador. Então, ele vem aqui com óleozinho, ó, aplicando bem aqui na região que a gente aplica iluminador. E eu também vou botar um pouquinho no nariz, porque eu gosto muito desse efeito de... de pontinha do nariz iluminada. Outra coisa que ele faz, que eu também nunca fiz, ele pega um corretivo, é... numa tonalidade mais escura que a pele dele também, e faz só um contorninho aqui de óleo, e só um côncavo. Então, eu vou usar o mesmo stick da Vult, e vou aplicar, ó, só aqui. Que ele fala que é pra dar mais profundidade pro olhar. E é a única coisa que ele faz nos olhos. Ele não aplica sombra, ele não aplica rímel, ele não faz nada, inclusive, na sobrancelha. Só mesmo esse esfumadinho. E ele também faz esse esfumado aqui, ó, na parte inferior dos olhos. Bom, o penúltimo passo dessa maquiagem é uma coisa que eu também não sou muito fã, que é pó. Como minha pele é muito seca, gente, eu evito muito usar pó, porque eu gosto mesmo desse efeito de pele super fresh, super iluminada, nascer assim. Mas ele fala novamente sobre duração. Então, você usar um pó finalizador ali pra fechar tudo, vai fazer com que sua maquiagem dure muito mais. Ele, num vídeo, usa um pó da Laura Mercier, mas que tem acabamento mais acetinado. Esse meu é o tradicional. Então, ele é mais mate. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selar só algumas partes do rosto. Eu não vou passar pó no rosto todo. E ele usa a mesma esponjinha. Então, eu vou começar selando aqui essa parte do corretivo. Vou selar um pouquinho o nariz. E aqui a região do queixo. E da testa. E o último passo é aplicar um lip balm com cor, só mesmo pra dar uma corzinha no lábio. E esse é o resultado da maquiagem suculenta. Deixa eu olhar aqui bem de pertinho pra ver o que que eu acho. Cara, essa parte aqui de corretivo realmente fica incrível. O corretivo, ele senta na pele, sabe? Parece que você tá sem maquiagem nenhuma. O blush dá um efeito que eu acho muito lindo também. Eu tenho gostado muito de usar o BT Tint, porque eu acho que ele fica com essa pegada bem natural. Talvez eu aplicasse um pouquinho mais de iluminador aqui nessa região, porque minha pele é muito opaca. Então eu gosto de deixá-la bem iluminada. Poderia ser um iluminador cremosinho, que não tivesse partícula de glitter. Mas eu amei a maquiagem suculenta. Amei mesmo. Principalmente, eu acho que o que eu vou levar pra vida é aplicar corretivo com o óleozinho facial. Eu achei incrível essa técnica. Seu Tássio. Aprovadíssima sua maquiagem, viu? Eu amei fazer, amei reproduzir. Acho que é uma técnica maravilhosa. Principalmente pra quem tem pele madura. Então se você tem pele madura, experimenta. Realmente fica um efeito muito natural, muito fresh, muito iluminado. E que preenche também, de uma maneira bem bacana, as linhasinhas finas. Ó, o corretivo não acumulou muito. Então é uma maquiagem bem linda. Gostei de verdade. Quero saber a opinião de vocês. Então deixem aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. E de deixar um like nesse vídeo pra que ele chegue em mais pessoas. Vamos fazer ele chegar no Tássio, galera? Tássio, Gabi testou a maquiagem suculenta. Vai lá ver o que ela achou. Comentem lá no vídeo dele, tá bom? Um beijo e eu te vejo na próxima. Tchau!